Não é à toa que no Salgueiro, ano passado, estourou uma guerra gigantesca, porque o dono do morro, que eu não tenho que ficar falando aqui, dando holofote pra ele, ele queria trocar o seu gerente, o seu gerente não quis, tomou o morro, trocou de nome, pulou de facção, estourou uma guerra, meu irmão, que é centenas de mortos. E quem que sofre mais com isso? A população de favela. Imagina agora, o porteiro, a manicure, o cara tava ali na batalha. O cara decidiu que ele queria entrar em guerra e pau no cu. É porque ele não queria ceder, porque ele fala pra favela, olha só, tá bom, vamos lá, 2N, sou o dono, 2N falava, sou o dono, mas ele não era o dono. O dono estava preso, o dono estava saindo da prisão, recebeu uma condicional. Na hora de desenrolar, não quis entregar o cargo. Mudou de facção, virou 3N, saiu do comando vermelho, foi pro terceiro e estourou uma guerra. Não existe um comandamento central mesmo no comando vermelho. Não é igual o PCC, como o delegado falou. Não tem hierarquia, não tem... É Game of Thrones, sabe? É medieval. Eu sou dono do Morro 1 e do 2. Aí aqui tinha um dono do Morro 3 forte, só que ele foi preso e tem um prego que substituiu. Esses dois se juntam pra invadir esse território e tomar. E ainda o Estado tem que vir em cima controlar isso. Você tem a guerra entre as facções no Rio, a guerra do terceiro comando com a ADA, com o comando vermelho. Aí tem em cima disso a milícia e depois é a polícia. Que de milícia? Olha só, milícia... Até refutar, né? É um pensamento do Brasil que milícia não vende drogas. A maior milícia hoje do Rio de Janeiro é do ECO. O ECO não foi policial, o ECO não é policial. Pegou o comando do seu irmão, Carlinhos Três Pontes, que herdou da Liga da Justiça e que tinha, sim, alguns policiais. Mas hoje a milícia nada mais vê do que outro tipo de facção horrível que, além de vender drogas, pega o gás e você só pode comprar o gás com ele. A luz, você tem que dar uma taxa pra ele. Se você tiver um comércio, meu filho, dois, três pau por semana. A depender do seu comércio. Água, só compra com ele. E se você não fizer conforme ele manda, é a taxa de segurança. Segurança pra não te matar. Acabou. Não, não pagou a taxa, teu comércio é roubado. É foda, né? Aí o comércio foi roubado três vezes, tu fala, porra, eu quero pagar a taxa. Como vai parar de ser roubado? Ó, que coisa, molecão. É foda, né, cara? Cara, Rio de Janeiro realmente é um lugar... Porra, mas na zona... Eu tava conversando, acho que não sei se era contigo ou contigo. Tava falando que, pelo menos lá na minha área, não tinha tanta milícia, não. Eu sou da Zona Norte. Tu que tá lá direto... Zona Norte é o comandamento do Comando Vermelho, porra. Zona Norte é o comandamento do Comando Vermelho. Milícia é a Zona Oeste. Não vai entrar. É, né? Milícia é a Zona Oeste. Milícia é o comandamento do Comando Vermelho. Como que a gente deixou isso se instaurar no país, tá ligado? Porque, pra mim, realmente parece que existem forças estatais nascendo e competindo. Pensa comigo no Rio de Janeiro, olha só. Leonell Brizola. Vira um estado paralelo. Política pública não pode entrar em favela, o policial não pode operar contra os vagabundos. Os vagabundos, como a Falange Vermelha começou assim, né? Em 1979, lá no presídio Cândido Mendes, eles, junto com os presos comuns e presos políticos, se juntaram, formaram a Falange Vermelha. Aí os caras começaram a roubar, roubar, roubar. Aí a polícia trocava tiro com os caras e eles fugiam pra favela e não podiam. A polícia não podia operar dentro da favela. É o que o STF voltou a fazer. Em 1983, o Brizola fez isso. Aí o mato começou a crescer. Eles começaram a se armar, fuzil, pistola, dranada, começaram a ter um capital financeiro. Surgiu o PCC em 1990, no presídio paulista. E vieram os governadores cariocas. Olha isso. Moreira Franco, que recentemente foi preso. Benedita. Família Garotinho. O Garotinho e a Rosinha Garotinho. Sérgio Cabral. Acho que a Alibaba, os 40 ladrões, perde por Sérgio Cabral. Pesão, preso. Tudo preso. Nossa, só. Tudo preso. Vítio. Vítio, preso. O atual governador do estado do Rio de Janeiro, delatado. Eu não vou nem entrar aqui no mérito por como não existe uma sentença. Eu acho que cabe aqui... Não pode fazer... Deixar o julgamento acontecendo. Justamente. Então, meu irmão, o... Caralho, o bagulho é doido. Os governadores. Quem que manda na polícia são os governadores. Aí você pega o Álvaro Lins. Lembra do Álvaro Lins? Sim. Delegado geral da polícia civil. O cara vendeu, vendeu as delegacias para o Comando Vermelho. Peraí, como assim? Vendeu. Como assim? Era do Comando Vermelho, as delegacias. Como que uma delegacia é do Comando Vermelho? Quem manda é o bandido. E aí o policial, ele tem que fazer o que o Comando Vermelho quer? Bom, ele era o delegado geral, né? Ficava muito difícil para os agentes. Porque quando a cúpula está vendida, o agente é um servo da cúpula. Ele não vai se corromper, mas ele não tem muita força. O problema da corrupção policial não está nos agentes, não está no delegado regional, está na alta cúpula. No Rio de Janeiro o problema está na alta cúpula, porque tudo se negocia com alta cúpula. E as ordens vêm tudo de cima para baixo. Você está entendendo o que ele está falando? A ordem vem de cima para baixo. Ele está falando que o delegado geral, que era o chefe todinho da polícia, era quem estava amarrado com o tráfico. É basicamente o... A partir desse momento, ele vai emitir ordens e ordens para não fazer operação, para não ir em tal lugar, para quem está fazendo muita operação incomodando parar de fazer... Entendeu? Demitiu os caras que são bons. E aí... Pá de rua. Pá de rua. Se você tem uma corrupção estrutural lá em cima, como ele está citando, não estou citando nenhum exemplo paulista, mas assim, se você... Quando você assiste narcos, tanto narcos México, as situações, você sempre tem um trafic... Quando o traficante é muito grande, ele não vai, o que o Gabriel falou, ele não vai querer corromper na base. De que me adianta corromper o coitado do Gabriel Monteiro, o coitado do Crioulo da Cunha? É delegado? Tudo bem, mas é um delegado. Um delegadinho. Entendeu? Ele vai querer corromper a cúpula da instituição para que a cúpula, com toda a força administrativa que tem, possa intervir e deixar o tráfico fluir constantemente. Tráfico nacional, internacional. Não é a polícia toda que foi corrupta. É um homem poderoso que manda nas delegacias falando não vai ter operação e acabou. Isso, e ele está recebendo do tráfico e controlando tudo, falando onde pode ir, onde não pode ir. Aí chega a pessoa que o policial começa a fazer muita operação e incomodar o tráfico, ele tira o policial. Muitas operações você tem no YouTube? 60, sem nenhum disparo, sem morte.